Está na hora de eu comprar um scooter? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Essa pergunta eu estou recebendo frequentemente aqui no canal, principalmente por conta exatamente dessa pandemia e a gente não sabe como é que vai ficar a economia aí, não só do Brasil, como do mundo. Mas vamos falar um pouquinho como é que eu acredito que esse mercado da scooter vai se comportar aí nesse ano de 2020 e 2021, certo? Mas antes eu já queria agradecer a galera do Motossolidariedade, estou aqui com a camisa desse grupo fantástico que faz um trabalho muito legal lá em São Paulo e ajuda na realidade pessoas carentes e ele une o motociclismo e também a solidariedade. Então, galera do Motossolidariedade, show de bola. Por sinal, eles fizeram a rifa solidária, onde eu doei aí dois capacetes e assim que tiver o sorteio eu vou publicar o ganhador aqui e já vou enviar para você que vai ganhar também essa camisa junto com os dois capacetes, beleza? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse mercado da scooter. Quando eu falo mercado da scooter, eu estou focando aqui na scooter de baixa cilindrada, tá? Por quê? Eu acredito que esse mercado de scooter de baixa cilindrada, agora é que ele vai ganhar uma força muito maior. Ele já vem crescendo bastante, de 2013 aqui no Brasil, para cá, com a chegada da PCX. Na realidade, a scooter já tinha algumas outras antes, mas foi a scooter que alavancou esse mercado. Porém, de 2016 para cá, foi onde ele ganhou muita força. Principalmente por quê? Por conta da crise. E a crise, normalmente, ela alavanca o mercado de scooter. E é isso que eu quero falar aqui para você, que de repente, você está aí procurando informações para sair, não sair, na realidade. O que é que eu gosto sempre de falar? É diminuir o uso do carro e colocar um scooter na sua rotina. Isso é que é muito legal, de a gente poder compartilhar aqui no canal. Até porque esse canal, ele foi criado por conta exatamente disso, de eu mostrar, querer mostrar para as outras pessoas como você consegue colocar um scooter na sua rotina, de forma consciente, onde você só vai ter benefícios. Sim, exatamente isso. Cara, por quê? Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho aqui. Primeiro, quem é o principal público da scooter hoje, tá? Claro que vai ter pontos aí fora da curva, mas eu estou falando o principal público. Normalmente, é aquele usuário que tem o carro, mas hoje ele precisa de economia e mobilidade. Então, essas duas palavras são exatamente o que significa a scooter hoje aqui no Brasil. Por quê? Primeiro, mobilidade, você já sabe que o trânsito em todas as grandes cidades estão travados. Então, não tem como hoje você não concordar com isso. Então, qualquer lugar que você vá, você vai perder muito tempo no trânsito. E a scooter, exatamente, ela facilita muito essa sua vida. E a segunda é exatamente na economia. Por quê? Vamos lá, muitos usuários, eu vi isso aqui exatamente com relatos que eu vou acompanhando aqui no canal. De 2016 para cá, desde que o canal foi criado, muita gente tinha, exemplo, dois carros e acabou vendendo um dos carros, comprando uma scooter e deixando um carro em casa para sair com a família, ou, exemplo, vai fazer uma feira maior no supermercado, esse tipo de coisa. Mas o deslocamento diário, casa-trabalho, trabalho-casa, e depois ele começou a ver que a scooter é tão útil que ele acaba utilizando praticamente para tudo. Então, isso é que é muito importante de a gente compartilhar aqui no canal, porque muita gente não tem essa percepção. E eu, cara, eu escuto bastante isso aqui no canal quando a pessoa volta e diz, rapaz, eu comprei a scooter achando que ia usar só para trabalhar, hoje praticamente meu carro fica parado. E é isso que acontece exatamente com o novo usuário. E a scooter, ela entra normalmente como a primeira moto. Então, é muito importante de a gente falar isso aqui no canal, exatamente porque a gente está formando novos motociclistas. E quando você faz exatamente um canal focado na consciência, isso reflete exatamente no nosso trânsito do dia a dia. E vamos lá. Falando exatamente para esse público, de repente você aí que está passando por uma certa dificuldade financeira, você não sabe como é que vai ficar o futuro, tem dois carros em casa, uma das alternativas é exatamente essa. Você vende um dos carros e você começa a utilizar um scooter no seu dia a dia. No final do vídeo, eu vou dar algumas opções aí que você pode também comprar aí para você começar, tá? E aí, você vai sentir, primeiro, uma grande redução no consumo de combustível. Hoje, o consumo de combustível, na realidade, na sua conta financeira, com certeza deve pesar demais no seu bolso. E quando você coloca um scooter, isso aí baixa, cara, drasticamente. Para você ter uma ideia, a minha primeira PCX, eu paguei com o que eu economizava no meu combustível mensal. Então, eu economizava, deixei meu carro parado, utilizava ela praticamente para tudo. No final do mês, o dinheiro que eu gastava com combustível, eu paguei a parcela. E é isso que eu recomendo que você faça. Faça esse exercício, coloque o valor que você gasta com o seu carro, ou se de repente você anda de transporte público como um Uber, coloca quanto você gasta, de repente, vale a pena você pagar uma parcela de um scooter e trocar exatamente o seu meio aí de locomoção. Se você utiliza o transporte público, aí sim que você deve prestar mais atenção. Por quê? Esse vírus, ele não vai acabar de uma hora para outra. Na realidade, vai ter uma transição aí. E quanto menos vezes você utilizar um transporte coletivo, melhor. Então, se você utiliza, por exemplo, um ônibus ou um metrô para ir para o trabalho, coloca aí também a possibilidade de trocar por um scooter. Você pega um scooter de baixa cilindrada, ou nova, ou usada, a gente vai falar nisso também aí mais para frente. E para você ter uma ideia, eu vou deixar um exemplo bem legal. Eu fiz uma live com usuários de VOLTS, e eles, na realidade, falaram exatamente isso. Eu vou dar um exemplo do Falcão. Ele estava gastando praticamente em torno de R$ 1.000 a R$ 1.200 de Uber por mês. Então, hoje, ele paga a parcela da moto e ele tem muito mais mobilidade, ele tem muito mais flexibilidade em relação ao tempo. Além do que, agora, ele está muito mais protegido, já que ele não precisa mais utilizar um transporte compartilhado. Então, isso é bem legal de você analisar na hora de decidir. Será que eu devo ou não aí passar minha mobilidade hoje para um scooter? Beleza, Rafael. Já estou convencido aí, como você falou, que a scooter hoje é a melhor forma de mobilidade, uma mobilidade inteligente. Mas e aí? Comprar um scooter nova, comprar uma scooter usada, o que eu devo fazer? Vamos lá. Cara, na realidade, se você puder comprar um scooter nova, claro que vai ser melhor. Por quê? Primeiro, você vai ser a sua primeira moto. Isso aí eu estou falando para quem normalmente ainda não tem moto, tá? Se você já tiver, então, você provavelmente já tem um certo conhecimento. Então, vai ser até mais fácil de você conseguir comprar uma semi nova. Mas, normalmente, é a primeira moto e você não tem muito conhecimento. Então, partindo daí, comprar uma moto nova, você tem muito mais segurança. Então, você, além dessa segurança, você vai ter a garantia. Então, é muito importante também, porque, normalmente, as motos aí, tanto as grandes marcas, quanto a Honda, a Yamaha, dão 3, 4 anos de garantia. Tudo bem que tem gente que não gosta muito de ficar atrelado a essa garantia. Então, depende. Eu até queria saber de você. Você gosta de ter um produto que tenha mais tempo de garantia, mesmo dependendo de ter que fazer as revisões na concessionária, ou não? Você prefere que seja uma garantia menor e você fique independente? Então, deixa aqui o teu comentário. Uma outra coisa também que a moto nova te dá é exatamente o histórico da moto. Tudo bem que a gente sabe que a grande maioria do usuário de scooter, ele trata bem a moto. Normalmente, ele faz a revisão nas concessionárias. Então, com isso, o mercado de semi-novo também é bastante aquecido. Vale a pena, sim, você observar uma semi-nova. O que é que eu sempre recomendo? Eu fiz também uma live aqui com o Marcos do Scooter Garage, que ele é extremamente experiente na manutenção de scooter e ele deu algumas dicas. Então, vale a pena você dar uma olhada. Vou deixar o link também aqui na descrição. Mais uma dica que eu já te dou, tá? Primeiro, leva um mecânico de confiança para dar uma olhada nessa moto. Beleza, é a primeira dica. Isso é fundamental. Segunda dica, baixa o manual da moto que você está querendo comprar. Também tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição como você obter o manual de qualquer moto sendo vendida aqui no Brasil. Então, você vai entrar no site da marca que você quer e lá você vai baixar o manual. Por que fazer isso? O que você vai fazer? Você vai descer no manual e você vai procurar a tabela de revisões. Lá no manual, qualquer marca vai ter quais são as revisões. Na de mil, aí de repente na Yamaha é cinco mil, dez mil, na Honda é mil, seis mil, doze mil. Então, cada marca vai ter e o que você vai observar? Se você está comprando uma moto semi nova, procura ver se ela está próxima a uma dessas revisões. Por quê? Quando você vai fazer a revisão de dezoito mil, por exemplo, vou dar o caso da PCX, é uma das revisões mais caras porque você vai ter que trocar praticamente todo o CVT ali. Você vai ter que trocar a polia, o rolete, a correia. Queira ou não, já é uma revisão que você vai gastar um pouco mais. Então, de repente, você encontra uma PCX aí com dezessete mil quilômetros e você já tem a previsão que vai ter que fazer a revisão de dezoito mil. Então, você pode barganhar com o proprietário, já diante dessa informação e já alertar para ele. Não, eu sei que vai ter uma revisão de dezoito mil para fazer, então, aí de repente você consegue um desconto. Então, está vendo? É esse tipo de dica que vale a pena você observar. Uma outra coisa que eu gosto de falar é que uma scooter bem cuidada, sempre com a revisão feita em dia, você pode rodar muito. Então, uma quilometragem alta não quer dizer que a moto não esteja boa. Então, a moto pode ter uma quilometragem alta e está perfeita. Se o ex-proprietário cuidou bem dela, fez todas as revisões, trocou sempre o óleo, manteve sempre a moto revisada, cara, você tem a scooter por muito tempo. Para você ter ideia, a minha PCX está com quase cinquenta mil quilômetros e está perfeita. Por quê? Eu sempre mantenho a revisão das minhas motos em dia. Então, isso é importante de você observar como é que esse ex-proprietário estava cuidando da sua scooter, quer dizer, da sua futura scooter, né? E também tem os acessórios. Normalmente, quando você compra uma scooter semi-nova, já vem com alguns acessórios que provavelmente você vai querer colocar na sua moto. Então, algumas já vêm com o bauleto, outras já vêm com a bolha mais alta, algumas já vêm com o banco confort. Então, tudo isso valoriza um scooter semi-nova. Mas, se você for somar para colocar na sua scooter nova, de repente, já vale a pena você observar o mercado da semi-nova. Agora, de novo, vai sempre com muita prudência. Por quê? Eu já vi muita gente também chegar aqui no canal falar que levou um golpe na OLX e que comprou gato por lebre. Então, cuidado. Tenha cuidado ao comprar, mas vale a pena. Observe com carinho o mercado da semi-nova. Até porque tem muita gente trocando de scooter agora também, já que chegou recentemente a Eximax no nosso mercado. Então, o pessoal que normalmente está querendo migrar da 150 a 160 para ela, de repente, consegue fazer um precinho legal aí para você no scooter de entrada. E sendo a sua primeira moto, você vai ter uma experiência muito boa e depois você começa a conhecer esse mercado, você vai se apaixonando e aí você almeja novos modelos. Então, vale a pena. Observe o mercado da semi-nova porque é bem interessante. E esse vídeo já está ficando até longo, mas eu não quero deixar de falar, tá? Se você é um iniciante, está querendo comprar a sua primeira scooter, é importantíssimo você investir nos equipamentos de proteção. Ou seja, já que você está pesquisando sobre a scooter, comece a pesquisar também sobre jaqueta, capacete, bota, luva, tanto para você, se você for andar com a sua garupa, com a garupa. Então, equipamento de proteção para ambos os usuários. Então, queira ou não, você vai ter um custo também para a aquisição desses materiais. E muita gente acaba pecando nessa hora. Por quê? Ele não pesquisa esse tipo de equipamento e na hora que ele compra a moto é que ele vai pesquisar. Então, já que você já está pesquisando a moto, começa a pesquisar também. De repente, você encontra uma promoção de uma jaqueta ou de um capacete e você pode comprar ele parcelado. Já compra, já vai juntando esse material e na hora que você adquirir a tua scooter, você já está bem equipado. É o que eu sempre recomendo, principalmente para iniciantes, não ande sem os equipamentos de proteção. Então, muito cuidado. Por sinal, se você quiser comprar capacete com desconto, eu vou deixar o cupom. Você entra lá no shopping do Clube do Capacete e você já tem aí 10% de desconto utilizando o código aqui do canal. Beleza? Seguro. Vale a pena ou não fazer seguro para a minha moto? Claro que vale. Também tem um parceiro, se você não tiver um corretor de confiança, tem um parceiro aqui do canal que também faz seguro para todo o Brasil com um precinho, ó, show de bola. Então, dá uma olhada também, seguro.j.com.br. E uma outra coisa importantíssima, curso de pilotagem. Eu sei que, por enquanto, provavelmente não devem ocorrer os eventos por conta exatamente dessa pandemia. Mas assim que você puder e tiver a oportunidade de fazer um curso de pilotagem, faça. Porque cada vez que você faz um curso, você ganha muito, na realidade, muita experiência na condução da sua motocicleta. Para você ter ideia, eu já fiz em torno de cinco cursos de pilotagem e cada curso que eu fiz, eu ganhei muito mais experiência e eu comecei a pilotar de forma muito mais eficiente. Então, não esqueça de colocar o curso de pilotagem aí na sua agenda. assim que voltar, procura um curso na sua região e faça, porque vale demais a pena. Se quiser ver também como foi que eu fiz até o meu primeiro curso, está aqui no canal, cara. Dá uma olhada. Também vou deixar o link na descrição. Então, você tem muito vídeo aí para aproveitar, para adquirir mais conhecimento, comprar seu scooter e ser muito feliz. Modelos que eu indico aí para quem quer iniciar. Sempre eu indico começar pela baixa cilindrada. Esquece scooter média, por quê? O ideal é que você primeiro ganhe experiência na scooter de baixa cilindrada e quando você conhecer mais esse mercado, já ver que produto vai te atender, você consegue migrar de categoria muito mais certo do que você precisa. Você pode iniciar pela Volt, se você tiver a sua rotina aí sempre bem planejada. Então, tem vídeo também falando muito sobre essa scooter elétrica. Você pode começar pela Elite, pela Nel, você também tem a Linde da Haldui, dependendo se a Haldui atende a tua região. Então, observa esses modelos, tá bom? Por quê? São os principais modelos de entrada aqui no Brasil, onde com certeza você vai ter uma ótima experiência pilotando. Todos eles têm também aqui no canal sempre algum vídeo mostrando, fazendo algum teste ride. Então, cara, pega muita informação, começa a entrar nos canais de outros proprietários, exatamente dos modelos que você pensa em adquirir, tira dúvida com essa galera, porque eu garanto que ele vai te ajudar também a escolher o melhor modelo para você. Beleza? Então, se esse vídeo te ajudou, compartilha para um amigo, porque com certeza a gente vai melhorar o trânsito do nosso país e isso vai fazer com que a gente trafegue muito melhor e muito mais seguro se todo mundo andar da forma correta. beleza, meu velho? Muito obrigado, me segue lá no Instagram, a gente também tem conteúdo diário e falando sempre do que a gente mais gosta, que é andar de scooter, viagem de moto e vamos embora. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!